MÚSICA 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 O Fernando, o Fernando, eu tenho o terceiro colocado, o Manuel Tabário. Está aqui, está aqui, está aqui. O Maninho vem na primeira colocação, vem na primeira colocação, vem na terceira o Fernando. Fernando Doutir, é aí o Fernando já passa por ali, o Manuel Tabário. O Manuel Tabário tem o primeiro de indo à treira. É o espacinho do primeiro, é o primeiro da colocação. O piloto Manuel Tabário, o único colocado, o primeiro colocado, o remoto e o outro. AQ. O piloto está batendo, o piloto Manuel Cavaz Aí, o Maninho passa por ali, o piloto Fernando Henrique, o Manuel Cavaz Passa o piloto também, o piloto Manuel Cavaz O piloto Rodrigo, já a 4ª colocação, o cadulho aqui colocado O piloto de O Daniel Sarmaço já fez a outra batalha Tem que ter uma batalha Tem que ter uma batalha Colocação da primeira O rosto O Daniel Sarmaço está nisso A primeira colocação E agora ele vai brigar Vai brigar pra cima do barril Vai pra cima do barril Vai pra cima do barril No centro da pista O piloto O Daniel Sarmaço O Daniel Sarmaço vai pressionar agora Vai botar pressão Em cima do líder da prova O Daniel Sarmaço Ele vai fazendo as parabórias Vai fazendo as parabórias Vai fazendo as parabórias Ele subiu a ladeira O Daniel Sarmaço Vai pôr em pressão O líder da prova O Daniel Sarmaço O líder da prova O Daniel Sarmaço Já sabe que o treino O Daniel Sarmaço Já está dentro No centro Aí passa o Fernando Cresce O Daniel Sarmaço Olha o Daniel Sarmaço O Daniel Sarmaço Vai dar o ponto agora Vai ficar na estima Vai fazendo a parabólica Já encostou Já tem a mesma tocada Do Daniel Ombuds A mesma tocada E agora vai, agora vai chegar acelerando, é cadudo cheio, é cadudo cheio, é cadudo cheio, é cadudo enrolado para o piloto, é cadudo cheio, é cadudo enrolado para o piloto, já cadudo cheio, é cadudo enrolado, para o piloto, já cadudo cheio, é cadudo enrolado para o piloto, Rodrigo Araújo vem na terceira colocação e vem para fechar ali, vem para fechar a volta, o Rodrigo fecha a volta ali, é cadudo, é o quarto colocado e a pessoa que vem na sua volta, é cadudo enrolado, aí o piloto, o piloto Fernando aqui sai para a terceira colocação, algum problema com a bota do primeiro aqui, algum problema com a bota do primeiro aqui, ele sai para a terceira. Fechando as suas voltas, o piloto Manu e o homem, está ali já, o Manu e na primeira colocação, o Manuel Savares é o segundo colocado, o Rodrigo vem na terceira colocação, cadu é o quarto, aí o piloto Rodrigo também é o quinto colocado e o Fernando Gil desistiu ali, o piloto Fernando Gil desistiu ali, vai para o segundo colocado, vai para o segundo colocado, aí chegou por fora, ele vai por fora, ele vai tentar fazer ultrapassagem, o Manuel Savares, vai sentindo ali, vai para o segundo colocado, o piloto Samuel Savares vai fazer ultrapassagem dentro da ultrapassagem dentro da ultrapassagem o piloto Manuel Savares ele está na primeira colocação ali veio lá de trás, ele fez a 4ª colocação o Manuel Savares foi fazendo uma recuperação ali o piloto ele viveu, potente agora na máquina 11 minutos e 5 minutos o piloto do cavalo o piloto da categoria até o 150 cilindrado o líder da prova, o Manuel Savares já vai se preparando o piloto da 65 o piloto da categoria da 65 já se preparando o quarto pesado para nós aí o Manuel já veio pelo centro da pista vem pelo miolo da pista fazendo as parabornas o piloto do cavalo Vem trazendo com ele, seguindo colocado, que é o Manilvonis. Vem trazendo o Manilvonis na segunda colocação, mais uma volta, o piloto Manoel Cavara. Aí ele vem, ele já vai fazendo a... Vai receber a placa de duas voltas. Vai recebendo a placa de duas voltas o piloto Manoel Cavara. Ele vem lá receber a placa de duas voltas. O Manilvonis recebe a placa de duas voltas. É os dois pilotos, primeiro e segundo colocado. Já estamos esperando o piloto Rodrigo que vem lá. Já passa por ali, já recebe a placa. O piloto Patrô passa por ali. E o líder da placa veio para receber a placa de uma volta. O líder da placa, o Manoel Cavara. Todo o nível dele, no lugar mais alto do pólio, o piloto Manoel Cavara. O Manilvonis está prescindo! O Manoel Cavara está prescindo! Ele vai para cima, vamos acompanhar o público presente! Vamos acompanhar a equipe Zoom! A equipe Zoom acompanhando de perto a última volta! O Manilvonis com o pólio, com o pólio dos dedos! Ele está aqui na placa! Ele está aqui na colocação! O Manoel Cavara tem que levar! Levar até o final! Levar trazendo o braço! A sua pólio! A sua pólio está aí! Está nos braços do Manoel Cavara! Está nos braços do Manoel Cavara! A sua categoria do vencimento do lugar O Manuel Cavale, o Maninho Lobo Ele, número 08, deparante 08 O Maninho Lobo, o Manuel Cavale, número 4 Ele, meio acelorou O Maninho Lobo O Maninho Lobo O Maninho Lobo Ele, número 08, número 49 Evite que ele tenha vindo Ele tenha vindo Ele havia procurado É a primeira! Que maravilha! O sonho! Com pata do centro! Esse é o primeiro! Não é a primeira colocação! É o piloto do general 918! Aí! O piloto! Derrindo ali! Aí o piloto! Passa por ali! Um outro!